E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na terra galera É aquela série começando do zero, então hoje nós vamos invadir o bunker pra completar a missão dos invasores E começar a nossa era das invasões galera, nessa conta que tuba tá, mito Vamos com tudo galera, eu tô com equipamentozinho fuleiro beleza, fuleirozinho Que a gente vai conseguir uma coisa boa nesse jogo tá galera Olha isso daqui ó, o zumbi tá caído aí no chão aí beleza Mas antes eu gostaria muito de pedir o like de você beleza A inscrição de quem não foi inscrito e marca aquele sininho e compartilha E um outro detalhe muito importante, se você ainda não conhece meu canal doido, o link tá aí na descrição Corre lá, você que é fechadão com tubarão, se inscreve no canal Assiste os vídeos lá, deixa o like beleza e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos aí ó Ainda bem que eu vim com cartão A tá galera, ele me deixou uma glockzinha aqui beleza Então vamos lá, vamos lá, vamos botar aqui o cartão A aqui pra gente ver como é que funciona Hahaha moleque, agora cobra fuma Abrimos aqui as paradas aqui ó, eu nem abri esses caixotes aqui galera, nem abri esses caixotes aqui ainda tá Servir ali, eu não vou nem abrir galera, deixa eu só pegar qual é a senha aqui Porque eu não lembro de cabeça qual é a senha Acho que é 65244 galera, que a gente não pode perder tempo beleza Depois eu vou abrir aquelas paradas ali que a gente vai partir com tudo aqui galera Pro terceiro andar beleza, vamos lá pro terceiro andar e vamos ver se a gente consegue bastante coisa aqui tá Depois eu vou fazer limpando ali o primeiro, o segundo, deixa aí em comentário se vocês querem que eu faça em vídeo Pra vocês ou não tá galera, deixa no comentário aí beleza Já vamos sapecar logo esse candango aqui galera Vamos sapecar logo ele aqui com o nosso facão aqui Show Ih cara, calfei pra caramba Aqui galera, pra tu ver eu nem desbloqueei Na minha conta um principal nós até chegamos no nível máximo ali Se eu não me engano é nível 15 né galera Vamos lá, vamos lá Vamos lá, show Arrancamos o cucurucu dele aí Beleza, pega aqui ó Haha moleque, vamos lá Vamos sapecar todo mundo bem direito aqui hein Pra gente ir pro setor 3 tem que sapecar eles Beleza, show Beleza Já arrancamos eles aí Depois a gente pega os cupons tá galera Depois a gente pega os cupons beleza Vamos aqui no setor 3 Que é a missão que a gente tem que cumprir aqui pro invasor Beleza Vamos ver galera Agora o couro come Tubarão tá tenso Haha Tá tenso que nessa conta aqui Eu não cheguei aqui ainda tá galera Não cheguei Vamos lá, vamos lá sapecar ele aqui Não tem jeito Não tem jeito tá galera Não tem jeito aqui A porrada vai comer aqui Ó galera ó Show Pega ele Já era Arrancamos o cucurucu dele ali ó Vamos comer uma cenoura aqui galera Vamos comer uma cenoura aqui ó Beleza, beleza Atadura vai ser só em último caso tá galera Vamos abaixadinha aqui ó Deixa eu botar aqui esse aqui Por que galera Por que galera Por que que esse daqui a gente bate mais distante tá Vamos lá Vamos ver se de repente não Passa por aqui assim ó galera ó Ó o grandão não viu a gente Belido O grandão não viu a gente Já vamos sapecar ele aqui ó Bonito Show Show Vamos ver aqui se dá pra ficar aqui ó Show Tomei mas Vamos lá Toma porra Vai ficar de atrivimento aqui com o tuba Beleza galera Beleza Vamos trocar aqui Apesar que ali Vamos botar isso aqui mesmo galera Vamos botar essa facão aqui Agora eu tô na dúvida Se dá pra gente passar aqui Não dá não né galera Não dá não Ou dá pra gente passar aqui Acho que dá pra gente ir direto nele Eu acho que dá pra ir Não lembro Vamos ver aqui galera Vamos ver aqui ó Show 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 Foi 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 Beleza Beleza Show Podia dar dano em área Essa Essa daqui né galera Podia dar dano em área né Ela é carne de pescoço Subimos de nível e tudo galera Subimos de nível Beleza Vamos usar essa glockzinha aqui ó galera Pra gente matar aquele frenético Que tá ali dentro Beleza Vamos lá Vamos lá Sem dó nem piedade dele galera Vamos lá Sapeca esse otário aí Ô pô Já era Capotou parceiro Capotou Agora vamos botar nossa M16 aqui ó galera Ó Ó Destruir logo essa Torreta ali Sem Sem pena dela galera Show 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 Pega o facão aqui Vamos trocando as armas As melhores armas aqui tá galera As melhores armas aqui A gente pega aqui logo esse candango aqui ó Já arranca o curuco dele aí Ih eu pensei que Matava Mas não mata não Pega ele aí Beleza Pega ele aí Show Vamos ver como é que tá nossa roupa É Nossa roupa ainda tá bem na fita Tá bem na fita Vamos pegar aquele Vamos pegar logo aquele freneticão ali Boladão Beleza Beleza Já sapeca ele ali ó Ha 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 Moleque Toma Show Show Facão Beleza Beleza Vem aqui neném Vem aqui Vem aqui ó Beleza Show Show Vamos lá Moleque Estraçalha eles Beleza Beleza Então aqui a gente vai comer a cenoura Tá galera Comer a cenoura Beleza 100% aqui Agora galera Aqueles dois ali dá pra gente pegar de boa Pegar de boa aqueles dois ali Show Uma abaixadinha aqui né Quem não pode ver a gente não tá Beleza Beleza Só no facão aqui a gente vai destruindo eles Só quero ver um negócio aqui galera Nossa Tô com bastante roupa aqui tá Tô com bastante roupa O detalhe da parada toda é É a roupa tá Show Sapeca ele aí Beleza Tirar oito de dano nosso galera Tirar oito Eu acho que eu vou matar aquele Escandango ali galera Eu acho que eu vou matar ele na Na glock não dá pra matar Dá Dá não ó Aquele ali dá pra matar Beleza Show E aquele grandão lá Aquele grandão lá não dá Vamos pegar nossa M16 aqui né Sapeca ele lá de boa Capotou parceiro Capotou Beleza Beleza Racha cuca aqui ó galera Racha cuca É que a gente consegue pelo cantinho aqui galera Ó Show Nesse aqui nós já demos um porradão nele Um já tá quase morrendo Já era Ranquei 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 Toma Caiu pendurado e sem braço Hehehe Pendurado e sem braço Galera Pendurado e sem braço Beleza Estamos com muita roupa ainda galera Estamos com muita roupa ainda Eu acho que não dá pra pegar aquele ali não ó Vamos ver Pelo cantinho aqui Na beiradinha Não dá não Não dá não Não dá não Tinha que tentar chamar um de cada vez ali Mas não deu galera Não deu Beleza Show Comer a cenoura aqui Pra gente poder ficar esperto na parada Beleza Cadê a glock galera Vamos Não tem jeito galera Eu vou Vou utilizar a glock até Ah Pensei que ele tava bugado Beleza 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 Deixa eu trocar aqui pra outra glockzinha aqui ó Show Beleza Por que galera A gente tem que guardar a arma Galera Tem que guardar a arma Caraca Liza Pra gente poder Reformar ela Tá galera Reformar ela de boa Beleza Já matamos geral aqui ó Ali tem um candango ali Que a gente tá com o facão aqui ó Esse facão aqui ainda dá pra matar ele ó Ó Vamos ver aqui galera Ah ele viu Não tem jeito Não teve jeito Beleza 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 Arranca ele ali galera Já era Já era Vamos trocar aqui essa glockzinha aqui E vamos comer né galera Vamos comer porque Uma porrada daquele Eu não sei nem se a gente aguenta cara Uma porrada com essa roupa aqui Não sei nem se a gente aguenta Tem isso também Será que essa arma aqui mata ele galera Mata não Não mata não Toma Moleque Tão indo bem galera Tão indo bem Beleza Cadê Vamos trocar o que Esse facão aqui já era Cadê a glock Aqui a outra glock Aqui já era Vamos jogar pra cá Beleza Aqui de boa Eu vou botar Ah vou botar a katana galera Vou botar a katana Não tem jeito Vamos colocar a katana aqui Precisa ativar aqui Vambora Tô tentando ir o mais rápido possível Mas tá Tá osso galera Tá osso Beleza Show de bola Vamos tentar aqui ó Porra Eu tô apertando pra bater nele Não bate galera Não bate Cara a katana é muito rápida mano É muito rápida mesmo Beleza Vamos lá Vamos É Tô com bastante roupa Vou chamar ele na katana galera Vou chamar ele na katana Vamos lá Abaixadinha aqui ó Ele viu a gente Putz grilo Vem 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 aqui pra fora Vem Vamos lá Vamos lá Show Opa Tô muito perto dele ali né galera Vai que dá um Uma zica aqui no jogo aqui E dá Dá merda aqui né galera Vamos que dá ruim Já era Capotou 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 bonito Capotou bonito Beleza Ah o frenético Ele é muito forte Mas é o mais fácil de matar de todos galera Porque ele não te dá dano Show Isso aí garoto Isso aí ó Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos 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 desativar Acho que a gente desativa aquele laser aqui embaixo ó galera ó Vamos ver ó Desativa aquele barulho chato que tem ali Ó galera ó Sapeca ele Isso aí moleque Tá lindo E travou galera Travou essa porra aqui moleque Caraca Que susto malandro Que susto galera Travou aqui Rapaziada Bolei agora hein O sangue gelou O sangue gelou Show Beleza 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 Você viu Você viu Como O verdinho Foi parar na Na parede Galera Toma Toma Era pra explodir ele Era pra explodir ele ali É galera Nossa roupa tá no bagaço hein Agora eu vou ter que ir Com a M16 aqui hein galera A M16 aqui Boladona aqui Pra poder passar daquela parada ali Vai ser osso hein Então a gente tem que ficar esperto E ligeiro aqui hein galera Ó Corre Pelo menos apanhar daqueles ali Beleza Beleza Vamos lá Show 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 Ah moleque Tamo indo bem Ah Mete o pé Tuba Travou 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 Vai me dar mais porrada não Agora tu não dá mais porrada não Já era parceiro Já era Vai travar aqui na porta Show galera Show de bola Mandamos bem aqui ó Essa parte aqui é meio complicada Tá galera Ah dei mole aqui Comi demais ali Beleza Vamos lá Caraca É muita coisa aqui ainda pra fazer hein galera É muita coisa Se eu tô Três é complicado galera É complicado mesmo Vamos lá Vou botar aqui pra baixo aqui Beleza Deixa eu ver como é que tá a nossa roupa Tá bonita ainda Tá bonita E ela não viu a gente não galera Show Show Ih rapaz Roupa já tá acabando já hein galera Roupa tá indo pro Beleléu Já era Capotou Cenoura galera A gente faz de boa Cenoura E essa atadura aqui A gente faz de boa Tá galera Então a gente tem que ir No miudinho No miudinho Deixa eu ver Esse Racha cuca aqui galera Beleza 135 Já dá um dano violento nele ali Show Show de bola Vamos pegar o que agora galera Cadê aquela glockzinha Essa glockzinha Essa glockzinha que tá fedendo a peixe Não vou nem pegar ela Vamos pegar essa glockzinha aqui Pra matar aquele frenético ali galera Vamos comer aqui Show Pelo menos Essa pé Aquele ali ó A gente não pode ficar muito perto não galera Que deu um bug naquela hora ali ó Quase que a gente se lascou hein Quase que a gente se lascou ali Naquela hora que deu aquele bugzão ali Boladão Vamos ver aqui galera É Vamos ver como é que tá a nossa arma aqui galera Tá zoada Tá zoada A gente vai usar Ai Quase que eu faço merda galera Vamos usar ela pra Máquina de reciclar Tá galera Recicladora Quando a gente montar a nossa parada ali A gente usa Beleza Show Vamos lá Explodir ele hein galera Explodir ele ali Ó Toma Temos roupa ainda galera Temos roupa ainda Complicou Aqui a gente vai ter que botar a nossa Nossa glockzinha aqui hein galera Quero tomar porrada dele não Vamos lá Toma seu otário Hi 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 Ah moleque Mandamos bem galera Mandamos bem Bem demais aqui Agora vamos matar esse freneticão aqui ó Show Eu gastei um pouquinho mais de armas aqui Mas as invasões a gente vai arrebentar na invasão aqui hein Beleza Agora galera A gente vai botar Vou botar essa M16 aqui galera Vou botar essa M16 aqui Vou encher minha vida E vou finalizar aqui o setor 3 galera Vamos finalizar aqui o setor Ó Ó Deixa geral aí galera Ó Hi 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 Trituramos geral galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Foi Tchau 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 Tchau